Aos 17 anos, Ricky Hyward e Karen Lynch tiveram um encontro. Eles tomaram sorvete, jogaram boliche e realmente passaram momentos adoráveis juntos. Ela estava convencida de que tudo tinha ido bem, então ficou surpresa quando nunca mais ouviu falar dele. Ricky não me ligou para um segundo encontro, relembra Karen. Pelo menos, não por algumas décadas. Ricky era muito tímido na escola, então, toda vez que ele pegava o telefone, colocava no gancho de novo, sem fazer a ligação. Depois de dias se passarem, depois semanas, ele se convenceu de que ela se ofenderia e desistiu completamente. Então, não teve um segundo encontro. Ambos ficaram desapontados, mas os anos se passaram. Eles foram para a faculdade, tiveram relacionamentos, se casaram com outras pessoas e tiveram filhos. E depois de várias décadas, ambos também se divorciaram. Então, em 2010, através do Facebook, eles se encontraram novamente. Ambos olharam para a tela, relembraram da oportunidade perdida e se perguntaram o que aconteceria esta vez. Desta vez, Ricky estava determinado a pelo menos descobrir. Então, ele pediu para ter um segundo encontro com Karen, 33 anos depois do primeiro. Quando o Ricky deu um anel a Karen, e pediu a ela para se casar com ele, ela ficou radiante, mas não exatamente surpresa. Mas, quando ele a levou para Nova York para comprar o vestido, e Rachel Ray, uma apresentadora de um programa de entrevistas, apareceu para ajudar, Karen ficou realmente pasma. Eles tiveram de esperar 33 anos, mas claramente valeu a pena. Realmente não tem como saber o que o futuro nos reserva. As informações são de Little Things via Não Acredito. Gostou do conteúdo deste vídeo? Não esqueça de deixar o seu like. Isso é uma grande ajuda da sua parte e contribui com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal para ter acesso fácil a todo o nosso conteúdo. Obrigado! De renome mundial, o dentista Dr. Huard Farhan, aparentemente, já tinha visto de tudo em seu ramo. No entanto, ele recentemente compartilhou imagens em seu Facebook relatando uma desagradável surpresa.